Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Normalmente, eu não posto a respeito de comentários que pessoas fazem, a não ser quando é muito importante. Essa semana, eu postei um corte aqui da live que nós tivemos aqui no canal com o padre Douglas Felipe. O padre respondeu muitas perguntas pertinentes a respeito da liturgia, o papel do padre, o papel do leigo. É uma live bem importante, ela está aqui no canal, depois se você quiser você pode assistir a live na íntegra. Pois bem, em uma das perguntas da live, o padre responde a respeito de como receber a Sagrada Eucaristia. E o padre explica que se todos recebessem a Sagrada Eucaristia diretamente na boca, nós não teríamos tanto sacrilégio, seria tudo mais fácil. E realmente, os documentos da igreja indicam que a forma ordinária de se comungar, ou seja, aquela que nós deveríamos ter todos os dias, é de joelhos na boca, na Redentório e no Sacramento, que é uma exortação apostólica ali, é uma carta de indicações de como deveria receber os sacramentos da igreja. Óbvio, existe a possibilidade da pessoa receber na mão, mas comungar na mão, nós abrimos um precedente para uma partícula se perder. As pessoas normalmente não verificam certinho se ficou alguma partícula para trás. Bom, enfim, mas eu só estou fazendo esse vídeo justamente porque foi muito interessante o que essa pessoa, essa irmã que se diz católica, colocou no comentário, porque assim, está cheio na igreja de pessoas que se dizem católicas, mas não querem viver o que a igreja ensina que é o certo. São católicos protestantes dentro da igreja católica, está cheio disso. Você pode até falar que não, mas eu quero exemplificar com esse comentário. Então, depois de eu ter dado essa introdução, teve uma pessoa que se chama Simone, vou deixar o comentário aqui ao lado também, e a pessoa falou assim, eu acho melhor na mão. Se a pessoa se ajoelhar em frente, ainda vai demorar muito a fila. Para mim, o restante é mera formalidade, ou seja, a preocupação dessa pessoa como católica é o tempo que vai demorar se as pessoas se ajoelharem na fila, e como um gado de joelho na boca é mera formalidade, ou seja, não sei o que se passa, o que ela entende, o que ela está recebendo ali, mas é Jesus, é Deus. Todos os joelhos se dobrem diante de Deus. E isso, a pessoa acha que é mera formalidade. Eu respondi esse comentário, né? Colocar aqui, ela, irmã, desculpa. Não é isso que a igreja ensina. Ela, em todos os documentos, orienta que a forma ordinária e mais sublime é de joelhos na boca. Se você acha que é digna de pegar Jesus com suas mãos, que bom, né? Eu dei uma ironizada nela, né? E daí ela me respondeu, brava, ó. Af, se apegam a detalhes. Eu leio a Bíblia e é isso que importa pra mim, não a sua opinião de humano, pecador, como eu. Povo cristão tem que orar. É disso que nós católicos estamos precisando. Pronto, falei e não vou falar mais nada sobre. Então, meus irmãos, essa é a situação, né? Uma situação de uma pessoa que se diz católica, mas é completamente herética. Os pensamentos que ela... Provavelmente, não estou falando que sim, mas provavelmente, uma pessoa que pensa dessa forma, ela escuta muitas pregações protestantes, né? Por quê? Porque o protestante que vai dizer que o que importa é a Bíblia. O que importa é confessar os seus pecados diante a Deus. Não precisa confessar diante dos homens. Então, uma pessoa dessa, que está dentro da igreja católica, ela só destrói. Sabe? Ela só destrói. Por que só destrói? Porque tudo que ela fala e vem comentar é contrário ao que a igreja ensina. Qual é o sentido de uma pessoa que se diz católica, mas não vive o que a igreja ensina? Não tem sentido. Né? Você protesta contra o que a igreja ensina. Você protesta contra o que os santos viveram. Você protesta contra os sacramentos. Qual é o sentido? Então, nós, católicos, nós não podemos perder a oportunidade para catequizar e formar os irmãos a respeito das situações que têm acontecido dentro da Santa Igreja. Né? Quem se diz católico precisa viver as verdades da igreja que são pregadas no altar católico. Então, fica aqui, né? O meu comentário, né? Que isso é completamente herético. Pessoa que se diz católica que pensa dessa forma não é católica coisa nenhuma. É uma protestante vestida como se fosse católica. Enrustida, vamos dizer assim. Uma protestante enrustida que não saiu do armário ainda. Né? Ou uma pessoa dessa precisa se converter ao catolicismo ou vá participar do protestantismo. Mas, é, ser uma católica, uma pessoa que é católica, mas que não é católica, não tem sentido algum. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Música 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 Música